Eu me inscrevi hoje, presidente, para poder conversar um pouco aqui com os colegas, também conversar com o povo mineiro, sobre algumas questões que têm nos preocupado. Nós estamos acompanhando, presidente, a situação da cidade de Barão de Cocais, a possibilidade a qualquer momento do rompimento de mais uma barragem no nosso estado. A cidade toda em alerta, pânico, pessoas não dormem, e a pergunta que fica é em que momento essa barragem se romperá. Vamos rezar e torcer para que haja um bom plano e que não tenhamos vítimas, vítimas fatais, em decorrência dessa tragédia. Mas sabemos que teremos consequências desse rompimento quando ele ocorrer. Eu me lembro, presidente, que, ainda como no mandato passado, presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu já repeti isso aqui na tribuna, eu acho que foi o deputado que mais debateu, atuou, sobre a questão minerária, os impactos minerários em Minas Gerais. Relembrei aqui Conceição do Mato Dentro, o caso da Angulo, relembrei o Parque da Serra do Brigadeiro, com o Frei Gilberto, na região do Belisário. Relembrei aqui Mariana, fomos a primeira comissão, está em Mariana. Relembrei a audiência em Congonhas. Enfim, foram vários eventos, Quimroz, Paracatu. E me lembro que, depois da audiência em Mariana, o senador Paulo Paim fez o convite para que estivéssemos na Comissão de Direitos Humanos do Senado para discutir o que havia ocorrido em Mariana, com a presença da empresa Samarco. E me lembro que, naquela audiência, veja quanto tempo tem, eu falei com o senador Paulo Paim que o problema, que se tratando de barragens em Minas Gerais, lamentavelmente, esta seria a última. Lamentavelmente. Falando lá de Mariana, funda 1. E vejo que depois ocorreu o Brumadinho e, lamentavelmente, nós já temos o Barão de Cocais no farol. Sem dizer daquelas outras, que tem risco, mas ainda não está nesse farol de monitoramento. Então, veja a situação que vive o Estado de Minas Gerais. Como o Estado vem sendo tão sacrificado pelas consequências, pela irresponsabilidade desse modelo de mineração que nós temos hoje. Dizia para o senador Paulo Paim que não seria a última, infelizmente, porque aquela já não era a primeira, já deveria ser a sexta ou sétima, o sétimo rompimento com impacto, com forte impacto, inclusive, com vítimas que tinham ocorrido. E que, como pouco havia se adotado de medidas, de aprendizado, de mecanismo, de controle, de fiscalização, voltaria a ocorrer. Só não sabíamos ainda onde e quando. Agora parece que nós sabemos. Vai ser em Barão de Cocais. Então, aqui a gente tem que trazer essa preocupação desse modelo que nós temos. Eu sei que, na Assembleia, já no começo da nossa legislatura, o primeiro projeto aprovado nessa legislatura por todos os colegas aqui foi o projeto das barragens, criando uma legislação mais vigorosa, proibindo o modelo de barragem de amontante, criando um prazo para que essas barragens sejam desativadas com a consequente recuperação. Acho que a Assembleia avançou, doutor Wilson, avançou muito na resposta que nós demos aqui. Agora, tem uma outra questão que ainda não foi votada. Um dos meus primeiros requerimentos já nessa legislatura foi para que o governador Romeu Zema desarquivasse o projeto dos atingidos por barragem. Nós aprovamos um projeto que tratava das barragens e tramita aqui um outro projeto que foi construído com o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens, que trata dos atingidos. O que o Estado faz com os atingidos? Qual que é a política que nós temos para os atingidos de barragem? Todos os modelos de barramento, não só os modelos derivados da mineração. E aí eu penso que o governador precisa dar essa resposta. Ele precisa ter a coragem de desarquivar esse projeto e permitir que a Assembleia Legislativa possa debater, possa discutir e possa aprovar um projeto que é tão importante. Volto a dizer, construído com aqueles que são o objeto da proposta da lei, que são os atingidos pela barragem em Minas Gerais. Então, é lamentável. Nós já estamos aí encerrando o quinto mês de governo, do governador Romeu Zema. Fizemos esse pedido em audiências, fizemos em forma de requerimento aqui em plenário e até agora não tivemos aí a postura do governador para desarquivar este projeto. Nós temos que insistir, deputado Amarillo. Essa é uma agenda importante, é uma outra forma de respondermos o que tem ocorrido em Minas Gerais com relação às barragens. Eu sempre digo aqui, deputado Elismar, que quando há tragédias como essa, são três momentos. O socorro imediato às vítimas. O segundo, que é a apuração dos fatos com punição rigorosa de responsáveis. Mas, nesse ponto de apuração com responsabilidades, eu acho que a coisa está arrefecendo, está esfriando. Mariana, até hoje, ninguém tem responsabilidade. Para o Madim, o trem está ficando bambu também. E o terceiro momento é o aprendizado. O que se aprende? O que você melhora nos processos, nas tecnologias, e também na legislação, que aí sim é o que compete ao poder legislativo e ao governo estadual. Precisamos que o governador tenha acessibilidade, não só com as mineradoras, que o governador tenha acessibilidade também com o povo de Minas Gerais, que são os atingidos. Se essa Assembleia tem algo que ela pode fazer de concreto, além da nossa solidariedade, é pressionar o governo para que ele desarquive esses projetos atingidos. Volto a dizer, a Assembleia foi excepcional em ter aprovado como primeiro projeto o projeto das barragens. Agora nós temos que ir além e falar para o governador desarquivar, desarquive o projeto que trata dos atingidos. Foi iniciada a tramitação lá com o governador Fernando Pimentel, apresentado pelo governador Pimentel, arquivado ao final da legislatura, porque não deu tempo de sua aprovação, e agora ele precisa ser desarquivado. Eu acho que pedi esse apoio, Lenin, à Comissão de Direitos Humanos, para que essa matéria também esteja no nosso foco, no nosso farol de luta. Então, eu te cumprimento e vejo como você tem se dedicado nessas questões. O outro ponto que eu quero trazer aqui é a respeito da capacidade do governador ouvir os deputados. Ouvir deputado, Betão, não é fazer o que o deputado quer, não. Mas é, pelo menos, parar para pensar sobre o que o cara está dizendo. Não é possível que ele ache que todo mundo aqui é mal tensionado e que toda vez que diz alguma coisa e propõe algo para o governo, está propondo para sabotar o governo, para as coisas darem errada. Não se trata disso. Não é possível que aqui o governador, evidentemente, com toda a legitimidade que tem do seu voto trazendo, abre aspas, o novo, acha que é irrelevante a experiência de quem já está aqui há quatro mandatos, há oito mandatos, há vinte mandatos. A experiência é uma professora severa. Ela dá o teste primeiro, a lição depois. Tem coisa que ele não precisa passar e nem se submeter se tiver a capacidade de ouvir a Assembleia de Minas Gerais. Volto a dizer, não tem que concordar, mas ouvir e refletir um pouquinho sobre isso. Só refletir. Eu lembro, Betão, que já tem um tempo, eu falei aqui no plenário, sobre o problema dos equipamentos, veículos que o governador suspendeu as entregas. E eu citava especificamente os microstratores que eu tinha de emenda parlamentar minha lá na Ematé, com todos os termos assinados com os prefeitos e com data marcada para entrega. O governador manda suspender tudo, alegando que tinha que fazer um inventário para saber tudo o que tinha. Na verdade, eu falei dos microstratores, mas eu estava vendo o deputado colega nosso, Cleitinho, em todo momento, em algum estacionamento, em alguma garagem, e mostrando ônibus, mostrando um carro, mostrando viatura, mostrando ambulância. A gente sabe, tudo bem, tem a questão da burocracia, as prefeituras precisam, deputado, listar com o documento em dia para poder fazer a retirada, sabemos disso tudo. Mas, pô, nós estamos com cinco meses. Nós temos que ter a capacidade de reação. Não é o problema dos tratozinhos. Os tratozinhos, a documentação, tudo ok, publicada às prefeituras em dia. Simplesmente, diz o governo, para fazer inventário sobre a sequação desse patrimônio. E aí, eu disse naquele dia, espero que o governador não tenha me interpretado mal, mas eu disse que eu não sou produtor rural. Eu não planto. Eu não sou pequeno agricultor. Eu não estou lá no norte de Minas, eu não estou na zona da mata, eu não estou no campo das vertentes produzindo. Eu não sou produtor rural. Mas nós temos muito compromisso com esse povo, que a gente sabe que trabalham debaixo do sol, e é os caras que colocam 80% da comida na nossa mesa. Importante o agronegócio, ajuda a balança comercial, mas quem põe comida na nossa mesa, deputado Jean, você sabe bem disso, que você atua com os agricultores na sua região, são os pequenos, a agricultura familiar. Então, esse tipo de equipamento, seja um quitte-feira, seja uma secadora de café, ou prova de café, deputado Liss, ou seja um microtrator, isso é para o produtor, não é para nós. O governador, quando retém o tipo de equipamento, ele está atrapalhando a vida do homem do campo. Governador Romeu Zema, não é para o deputado Cristiano Silveira. Volto a dizer, não é para o deputado Cristiano Silveira, já tem as prefeituras definidas, os produtores de comunidades que vão ser atendidas. Eu poderia falar aqui da notícia que o deputado Cleitinho trouxe dos veículos, mas estou batendo nessa tecla, porque a entrega já estava marcada, ela foi suspensa. Eu espero, então, que o governador me escute agora, fazendo aqui uma referência à fala dele no jornal O Tempo de hoje. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se desculpou pelo que chamou de distanciamento dos deputados estaduais durante os primeiros cinco meses de governo e afirmou que pretende, a partir de agora, estar mais próximo dos parlamentares na Assembleia. Segundo o governador, foi preciso primeiro colocar ordem na casa, para depois cuidar da relação com o legislativo. Dentro do possível, nós vamos estar junto de todos os deputados. Governador, teria toda a disponibilidade de recebê-lo para tomar um café e conversar, mas, mais do que estar perto de mim, o senhor tem que estar perto do povo de Minas. Tem que estar perto do trabalhador rural, tem que estar perto dos professores, tem que estar perto dos policiais. Esteja mais perto do povo de Minas. Nós, aqui, temos a mesma legitimidade do voto que o senhor tem, que o senhor foi eleito. Nós fomos também eleitos pelo mesmo povo mineiro. E tenho certeza que o Poder Legislativo pelo seu perfil de representatividade fala com muita legitimidade em nome do povo mineiro. Faça esse pedido. Escute o povo de Minas Gerais. E, para poder encerrar, presidente, eu quero também fazer um novo apelo para o governador Romeu Zema. Que ele possa, deputado Ulisses, convocar os concursados da Emater. Precisa ampliar a extensão. Está faltando extensionista, técnico extensionista, para cuidar também do pequeno produtor. Já tem o concurso pronto, homologado. É só o governador convocar. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri